Olá minhas amigas queridas e queridos mais um vídeo aqui para o meu canal é um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer é como vocês vêem quem me assiste né ver que eu sou um pouco assim que gosto de sair e mostrar outras coisas mas hoje não deu né vai ser aqui em casa mesmo é então me acompanhe peço seu like deixa aí seu like ativa lá o sininho para chegar notificação para vocês e me acompanha aí então nesse vídeo antes de eu começar o meu vídeo eu vou divulgar umas amigas que somos parceira aqui no na plataforma do YouTube é primeiro eu quero falar falar da minha amiga quer dizer Valentim sempre ela tá aqui com a gente né nos pode ver nos comentários que sempre que eu boto um vídeo e somos parceira né somos mulheres que temos um é um grupo de mulheres que ajudamos umas as outras a crescer depois que eu conheci esse grupo o meu canal ele cresceu porque sozinha a gente não consegue as pessoas pensam que a porque é fácil é tá na plataforma do YouTube não é não é fácil a gente tem que ter ajuda das pessoas também então encontrei essas mulheres maravilhosas que estão sempre ali me apoiando e me ajudando no crescimento do meu canal então eu não poderia de estar aqui fazendo só vídeo e elas me ajudando eu só fazendo vídeos sem ter sem ajudar né eu tenho que ajudar também porque a gente recebe ajuda a gente também tem que ajudar então são essas as meninas que eu quero falar aí depois eu vou continuar o meu vídeo tá bom fiquem aí que vai ser legal aí então a primeira é como eu já falei a Kézia Valentim né uma pessoa muito bacana aqui não deixa você esmorecer no seu canal eu sei que eu digo assim não deixa você desistir sempre tá ali não vamos a gente somos guerreira nós somos mulheres que pode que podemos e podemos mesmo né então ela é uma pessoa super maravilhosa eu indico o canal dela eu assisto os vídeos dela é vídeos bacana ela faz todo todo tipo assim de vídeo que você possa imaginar de motivação outro dia ela fez a reforma da casa dela a gente ficou linda a casa dela eu acompanhei todinha a reforma da casa dela então vão lá se inscreva lá no canal diga que veio por mim vocês não vão se arrepender porque ela é uma pessoa que não mede esforços para ajudar e se você for lá e se se inscrever e deixar um comentário bem legal para ela eu tenho certeza que ela vai retribuir vocês porque é uma pessoa super do bem super bacana a outra minha amiga é a Marcilene Magalhães Marcilene Magalhães também é outra mulher que não deixa a gente como todas as amigas né do grupo então a Marcilene Magalhães é também outra mulher também outra mulher guerreira que tá ali sempre nos apoiando sempre nos ajudando dando aquela força porque como eu já falei que não é fácil a gente criar conteúdo para o YouTube mas quem quer consegue a gente consegue as coisas com nossos esforços nada vem de mão beijada para a gente tudo é com um esforço entendeu então vou lá no cantinho lá da minha amiga Marcilene Magalhães uma pessoa muito legal também ela faz vídeos assim de recicla também ela ensina você fazer uma decoração de uma casa com ter coisas recicladas né eu já vi um vídeo dela ela reciclando vidros ficou a coisa mais linda então vão lá se inscrevam também no canal dela tá bom e deixa lá um comentário bem legal para ela ela vai gostar muito e vai retribuir para vocês e a outra minha amiga é a Flávia Nunes a Flávia Nunes também é uma parceira muito legal muito bacana mesmo todas elas são pessoas legal e ela faz assim os vídeos dela são vídeos também de motivação como gente a gente gente tomando um tempo que tá tudo caro a gente vai no supermercado a gente compra um vamos dizer um detergente detergente ele não atura muito tempo na nossa cozinha para a gente tá lavando nossa bolsa e a Flávia Nunes ela é especialista em informar como multiplica o detergente de um você vai você faz vários e eu confirmo porque eu já já fiz aqui em casa sempre faço e rende bastante então isso não é motivação para gente dona de casa é uma grande motivação e uma economia né quem que não gosta quem é dona de casa que não gosta de economia eu amo economia eu gosto de economizar as minhas coisas né principalmente esse material de limpeza que toda mulher que gosta de cuidar do celular gosta de material de limpeza eu sou uma que eu gosto então eu vendo esse vídeo dela de multiplicação claro que eu vou fazer porque eu quero é se eu comprar um vídeo de detergente eu vou fazer vários aí eu não vou tá todo o tempo no supermercado lá comprando detergente né porque eu já tenho já multipliquei o meu então isso é uma economia e nossos esposos vão amar também né então é esse né então são essas as minhas amigas eu também não poderia deixar de divulgar minha amiga Miriam blog e receita ela ela também uma pessoa do bem super carinhosa ajuda também me ajuda muito também sempre tá divulgando aqui o meu canal e eu também tenho que fazer a mesma forma com ela porque se a gente a gente não quer só para gente né gente também tem que dar também o nosso apoio as pessoas que nos apoiam então é isso que eu quero passar aqui para vocês então vai lá no canal da minha amiga Miriam blog receita ela faz cada receitinha legal também receitinhas econômica que você pode estar fazendo na sua casa para sua família com lanchinho da tarde entendeu do jeito que hoje as coisas são tudo caro a gente pode fazer uma receitinha com simples com poucos ingredientes né e sai uma coisa super deliciosa e oferecer para nossa família e para uma amiga que vem nos visitar entendeu então é isso não se esqueçam de ir lá no canal das minhas amigas eu vou deixar aqui é o link do canal delas aqui nesse meu vídeo tá bom bom então vamos lá para o meu vídeo espero que vocês gostem vamos lá gente não deixe não deixem de me acompanhar até o final desse meu vídeo por favor ok gente me acompanha até o final para é porque se você assistir meu vídeo até o final eu já falei demais mas vou falar mais um pouquinho vocês assistir meu vídeo até o final o YouTube vai achar que vocês gostaram do meu vídeo mesmo que vocês não gostem mas assista pelo menos o final o vídeo todo tá então é isso vamos para o vídeo já falei demais então olha aqui gente eu comprei algumas coisinhas para mim eu me dei de presente entendeu tá chegando o dia das mães aí eu fui numa loja que tava em promoção que eu amo promoção e aí eu peguei aqui fui nessa loja aqui ó eu não vou eu vou vou falar o nome da loja vá que de repente ela me note aí né aí me deu um presentinho aqui olha essa loja aqui olha aí e de repente meu vídeo chega até algum deles lá né nunca se sabe é aqui a loja show dos calçados aí tava em promoção tudo 50% de desconto aí eu corri lá na loja e pertinho da minha casa aí eu fui lá olha comprei essa linda sandália deixa eu ver a outra olha gente até aqui olha essa linda sandália aqui tá errado né bonitinha né bem baratinho ela foi ela é da marca visando ó uma rasteirinha aí essa outra aqui olha olha essa outra aqui gente bonitinha ó assim para a gente sair à tarde num passeio ó essa outra aqui ó olha ela é bem fofinha é da moleca olha aqui o solado dela eu já até andei com ela aqui por dentro de casa mas ela tá nova tá bem fofinha mesmo olha aí mais outra aí a última é essa aqui olha como é linda essa daqui é show a gente tá usando até para ir para a igreja e ela é da marca para a igreja e ela é da marca picadilho e é bem bonitinha olha bem isso aqui é bem fofinho ó bem fofinho mesmo parece que tem até uma esponjinha toda macinha e eu calço número 35 então foi essa a minhas comprinhas que eu fiz me dei de presente né e eu vou dizer quanto que deu será que a gente compra três pares de sapato nesse valor aqui sandálias nesse sapato não gente desculpa aí sandálias rasteirinhas né então elas foram as os três pares de rasteirinha ó esses três pares aqui foram 155 reais alguém compra três pares de sandálias nesse valor acho que não né tá um precinho muito bom então gente foi esse então foi esse meu vídeo de hoje espero que vocês gostem e então foi esse então fiquem todos na santa paz do seu Jesus e tchau não me esqueçam